Amigos, tênis tênis advocados, bom dia! Consolation 1000! Jogos ainda da primeira rodada, finalzinho delas, faltam pouquíssimos jogos para encerrar a primeira rodada, aí só vai ter pauleira. Hoje, às 16 horas, temos mais um jogo da primeira rodada. O Mário Moreno, o Mário Pará, Mário Macapá, o Mário Mendonça, o Mário Açaí. Escolha o nome aí, você chama ele do jeito que quiser. Mas, na verdade, ele hoje vai jogar contra o grande Rafael Gabriel. Jogo aí, valido pela primeira rodada do Consolation. Rafael Gabriel perdeu para a Iaça. Então, hoje é o dia de Rafael Gabriel mostrar o seu tênis. E Mário, a gente já sabe como é o jogo dele. Então, vamos ver aí que esse jogo promete, tem aí uma expectativa desse jogo. Valeu, galera! Até mais tarde, estaremos lá para conferir. Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!